Provavelmente você entendeu tudo errado. O desenvolvimento do TCC não é um capítulo. Sempre nos manuais aparece, ah, você vai fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. E todo mundo acha que o desenvolvimento é um capítulo. Mas na verdade o desenvolvimento é dividido em três partes, que no caso é o referencial teórico, que é a teoria, conceito e história sobre tudo que você vai falar, mostrando como isso está hoje, nos dias de hoje, tá? Depois vem a metodologia. Essa metodologia aí é o quê? É o como você vai pesquisar. Você vai mostrar quais as ferramentas que você vai usar, quais os métodos científicos que você vai utilizar para poder fazer a sua pesquisa e como você vai dar andamento na sua pesquisa. É o como, tá? E depois vem a pesquisa. O que é pesquisa? Está dentro ainda do desenvolvimento. A pesquisa já é o resultado do que você pesquisou. Você vai mostrar o seu objetivo geral e específicos alcançados. Você vai mostrar a sua pergunta problema, estudada, toda esmiuçada, mostrando todos os resultados possíveis lá. É lá que você vai mostrar o seu resultado. Então esse é o desenvolvimento. E se você gostou dessa dica e quer saber mais sobre como escrever no TCC, eu estou abrindo a semana do TCC que vai começar agora, segunda-feira. Exatamente. Se você quer fazer sua inscrição, clica aqui em um link que está perto dessa página. Faça sua inscrição agora para participar dessa semana maravilhosa. Na segunda-feira eu vou falar sobre os erros que os alunos mais cometem. Na quarta-feira eu vou falar para você do método que é milenar, porém acho que é secreto e ninguém fala sobre ele, que vai ensinar você a escrever seu TCC muito, mas muito mais rápido. Na quinta-feira eu vou fazer uma aula ao vivo, mostrando como escrever um capítulo do início ao fim. Ali, eu mesmo pesquisando, eu mostrando como fazer citações, tudo para você. E na sexta-feira eu vou tirar a sua dúvida. É isso mesmo, vou tirar aquela dúvida sua. Eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas tirando a sua dúvida. Então essa semana depois vai sair do ar. Faça sua inscrição agora, garanta sua vaga e fique de olho no seu e-mail, inclusive no spam, que às vezes pode cair lá. Tá? Te vejo lá e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!